Fala galera do Beijo Maníacos! Hoje nós vamos falar de um assunto delicado Delicado É pessoal, a gente vai falar Sobre um assunto que é muito Temido pelos homens e deixa As mulheres muito nervosas É a chamada TPM Amados, sejam mais uma vez muito bem-vindos A esse canal que é de vocês Nós não vamos falar da TPM Vamos falar desta TPM Não daquela TPM que assola as mulheres É um sweet stout Leve TPM Bom, essa sweet stout Como diz no rótulo Ela leva níveis de cacau E bebidos em tiqueira Nossos amigos aí do Nordeste Sabe o que é de tiqueira É uma bebida artesanal Típica maranhense Então é isso aí Esse estilo nasceu na Inglaterra E ele era chamado de milk stout Lembra cappuccino Lembra mais a sobremesa sim É isso aí Então vamos abrir essa belezura É uma cerveja da Bierderia Casal do pulado Mais uma Da cervejaria Piedade Então ela Incubadora É uma cigana Da birteria Então Incubadora carioca Piedade Isso aí Ó O aluno já Entendeu o ambiente aqui Piedade Piedade E Piedade Site Opa Confesso que Sweet stout Também não provei Olha Bonito né Copo sem gordura Olha isso Diferente Diferente da TPM Original Essa aqui É um verdadeiro espetáculo Da nada Já tem que elogiar A espuma Boa formação de esforço Persistente Caramba O aroma remete sim A um Caputino Que legal cara Que maneiro Ah vamos beber logo Lembrando sempre Breja Maníacos Não tem nenhum especialista Não tem Não tem um Bir sommelier Não tem um Sabe Sabe o que é Obreja Maníacos É isso aqui ó Mais cerveja E menos frescura É isso aí Ah Saúde Prost Eu vou começar falando aqui Cerveja muito boa Cremosa Aroma E gosto De café Caputino mesmo Cara Não lembro de ter tomado Uma cerveja Do estilo stout Não vou entrar em méritos Qual é a sweet stout Se é imperial stout Stout Pra mim Eu que sou leigo na parada Stout Pô Muito gostosa Ela tá Quase no nível Do A Shudder Do imperial stout Do Richard Lá de Petrópolis Muito boa Minha nota Nove e meio Muito boa Fábio Eu gostei muito Achei ela Achei assim De todas as stouts Que nós Que eu já bebi Eu já bebi Russo imperial stout Já bebi Dry stout Já bebi Irish stout Achei ela assim Ela não tem o final seco Como uma Irish stout Não é cremosa Como uma russo imperial stout Nem tão alcoólica Apesar de Apesar dos 8% Que ela leva aqui Não tá aparente Não parece Muito boa É aquela cerveja Pra te deixar doidão Né cara E já vou de nota Eu não Assim Me agradou demais Eu acho que Com sorvetinho Com brownie Ela ia É ela vai bem Harmoniza bem Com doce E não fica numa garrafa só Dá pra você beber Duas três garrafas Tranquilamente Só que com álcool desse Tudo mais Eles devoram Vocês lembram Da cerveja de chocolate Da Baden Baden Que a gente falou Que só dava Pra beber uma Lembra disso Cara Isso aqui dá Pra beber mais Né Pra mim É nota 9 Muito bom Vai Renatão Renatinho Eu acho Que ela deixa A cerveja Deixa você calmo Ih Ela deixa você calmo Será que é Bom pra TPM Cara Mulheres estão com TPM Eu acho que várias Renatão A Caracute Deixa calmo Ih É bom lhe lembrar Esse cara Não passa Não Mas eu vou dar Uma nota 8 Porque eu achei O amargo Um pouco presente E ela aqui no rótulo Diz que Dá Dois quadradinhos Com o amargo Então Uma nota 8 Aí Porque no amargo Ficou um pouco mais presente Olha só Na minha humilde opinião É Olha Isso como é Como é interessante O Renato Achou que teve Um amargo EBU 30 EBU 30 Eu Não achei amargo nenhum Eu achei muito tranquilo Então É exatamente isso Que a gente quer passar pra vocês Não é sempre o que a gente fala É que tá certo Então experimenta a cerveja também E dá o seu feedback aqui pra gente Isso é muito importante Lembrando que Lembrando que O amargor É uma característica minha Eu não sou fã De nada Muito Muito amargo Então Não se esqueça De inscrever Nosso canal Se você tá vendo aqui Primeira vez A gente Se inscreve Clica no sininho Pra você Receber a notificação E E se for dirigir Não beba E se for beber Chama a gente Pode chamar pra essa aqui Que eu vou tá lá